Música Salve galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Reis Go Sports Sempre trazendo informações do nosso Coringão Então, aproveito e já peço a gentileza para vocês Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Acione o sininho de notificações E o like eu deixo a critério de vocês Caso vocês gostarem do nosso vídeo, deixe seu like Valeu! Conforme a galera me pediu nas lives Vou trazer para vocês agora então Hoje, o tempo de contrato restantes dos jogadores do Corinthians Começando aí com o Kaique França Contrato válido até 31 de dezembro de 2021 Idade, 26 anos Gabriel Pereira Contrato válido até 31 de março de 2022 Idade, 20 anos João Pedro Contrato válido até 30 de junho de 2022 Idade, 24 anos Juan Oliveira Contrato válido até 30 de junho de 2022 Idade, 21 anos Fábio Santos Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 36 anos Cássio Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 34 anos Gil Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 34 anos Danilo Avelar Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 32 anos Fagner Fagner Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 32 anos Gabriel Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 29 anos Marquinhos Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 24 anos Rony Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Com 21 anos Lucas Piton Contrato válido até 31 de dezembro de 2022 Idade, 21 anos Xavier Contrato válido até 31 de dezembro de 2023 Idade, 34 anos Idade, 34 anos Renato Augusto Contrato válido até 31 de dezembro de 2023 Idade, 33 anos William Contrato válido até 31 de dezembro de 2023 Idade, 33 anos Juliano Juliano Com contrato válido até 31 de dezembro de 2023 Idade, 28 anos Idade, 28 anos Victor Cantigio Idade, 28 anos Com contrato até 31 de dezembro de 2023 Gustavo Mosquito Gustavo Mosquito Com contrato até 31 de dezembro de 2023 Tem 24 anos João Victor Contrato até 31 de dezembro de 2023 23, 23 anos 23 anos de idade João Victor Goleiro Carlos Miguel 31 de dezembro de 2023 Ele que tem 23 anos de idade Leo Santos Com contrato válido até 31 de dezembro de 2023 Idade, 22 anos Adson Contrato concorrentes até 31 de dezembro de 2023 Com 21 anos Com 21 anos de idade Vitinho Contrato até 30 de junho de 2024 Idade, 21 anos Raul Gustavo Contrato até 31 de dezembro de 2024 Idade, 22 anos Duqueiroz Com contrato Com contrato renovado até 31 de dezembro de 2024 Ele que tem 21 anos Gustavo Mantuan Com contrato até 5 de janeiro de 2025 Ele tem 20 anos de idade Matheus Donnelli Matheus Donnelli 5 de janeiro de 2025 Vai o contrato Ele tem 19 anos E Roger Guedes Contrato válido até 31 de agosto de 2025 Ele que tem 25 anos de idade Então esses foram os principais jogadores aí do nosso Coringão Que hoje se encontra relacionados aí pelo técnico Silvinho É isso aí galera Outras informações Iremos trazer pra vocês aí Valeu Um grande abraço a todos E como eu bem digo Vai Corinthians Tamo junto Fiel